Olá, meus caros, aqui é o Corvo. E apenas um ano se passou para Woodwoke City cair de novo nas mãos do crime. Sim, ela esteve em paz e segura por um tempo, apenas um ano, mas seu antigo vilão, Mr. X, ressurge das sombras, novamente se aposta das ruas. O líder do syndicate, o sindicato. E agora, ávido por vingança. O detalhe da historinha inicial da introdução é que o Mr. X planeja a sua vingança, a sua armadilha, capturando justamente um dos personagens do game original, o Adam Hunter. E isso acabou deixando o personagem de fora do segundo game, o que de certo modo desagradou muitos que gostavam dele. Axel e Blaze são muito recorrentes, o Adam não. Ele só voltaria a aparecer, novamente, por causa de um clamor popular, no quarto game da franquia. A geração Playstation 4. Xbox One. Streets of Rage 2. Esse aqui, talvez pela nostalgia, mas também devido a qualidade inegável do game, já que seus avanços, eles serviram como referência para todos os beat'n'ups que apareceriam na sequência. E a gente nota, obviamente, por aquilo que nós estamos assistindo aqui. A diferença é apenas de um ano, 1991 a 1992. E Streets of Rage 2 aparenta ser um game completamente diferente do primeiro. Claro, levando em consideração o que nós estamos vendo graficamente, a animação, a qualidade da animação dos sprites. A seleção de golpes, a seleção de golpes, é tudo mais visível, muito mais impactante do que no título anterior. Eu tenho um carinho muito grande pelo primeiro, porque foi também o game que me introduziu aos beat'n'ups. Mas é impossível negar que Streets of Rage 2 é um avanço absurdo em relação ao primeiro. São praticamente, do ponto de vista técnico e de gameplay, dois games bem diversos. Nesse aqui nós temos quatro personagens selecionáveis e não três mais. E claro, como falei, como o Adon foi sequestrado pelo Mr. X, ele não está no cast. No lugar dele foram selecionados o Max Funder e o irmão mais novo do Adon, o Eddie Hunter, apelidado de Skate. Ele usa patins. São dois personagens que não me fisgaram muito, eu não acho eles muito carismáticos. Então, as poucas vezes que eu fiz as minhas jogatinas, lá na infância eu não tinha um cartucho, nos anos 90 eu nunca tive. Para Streets of Rage eu tinha o primeiro, no segundo eu nunca tive. Passei a jogar mais, claro, depois com emulações. Mas, originalmente, quando ainda pequenininho eu locava o cartucho, eu sempre dava preferência para o Axio, que sempre foi o meu personagem preferido, e a Blaze. Max e o Skate nunca me chamaram muita atenção, não. Aí está o primeiro vilão, Jack. Um arremassador de fax. E o gamer, no caso, já revela o tradicional típico cheat de vários beat'n'ups da época. Bater devagar com o Time, enquanto a barra do inimigo vai descendo. A historinha do Streets of Rage 2, ela é bem bacaninha, porque o vilão ressurge do nada mesmo, quando eles não estavam esperando. E a capacidade de seleção, de recrutamento do Mr. X é absurda. E praticamente colocou a trupe inteira nas ruas de novo, para fazer frente com os nossos heróis, digamos assim. O Adam, ele se tornou um dos cabeças da... Da delegacia de polícia, né, da força policial de Woodwalk City. Mas o Axel e a Blaze se afastaram do serviço. Eles não estavam mais envolvidos diretamente com a segurança pública. O Axel, no caso, ele virou um segurança. E a Blaze... Ela foi se dedicar totalmente à... A dança, ela se tornou uma professora, uma instrutora de dança. Uma coisa muito compatível, inclusive, com o moveset dela, né. Com os golpes. A maneira como ela se move e tal, as roupas que ela... Que ela usa. As roupas, os trajes da Blaze, às vezes, lembram uma... Sei lá, uma... Dançarina de lambada da década de 80, algo assim. Embora a trilha sonora, claro, não tenha... Lambada, não sei. No setlist. Entre os gêneros que o... Saudoso Yuzo Koshiro... Que é a que voltou, né. Nos apresenta. Mas, de maneira geral... Em termos de gênero musical, estética musical... Como nós estamos ouvindo aqui, ó. O Yuzo Koshiro, ele experimenta bem mais com esse jogo. É claro que, na maior parte do tempo... O estilo de música... Continua sendo, né. Música... Eletrônica, de clube... Dos anos 90. Mas, embora eletrônica... O Koshiro... Experimenta bastante, no... No segundo game. E os cenários... Maravilhosos. Vamos combinar. O Jack... Era apenas o aperitivo, né. Agora a coisa fica um pouco mais suja. Com... O Bar-r-r-r-bom. O que eu gostava bastante dos... Ahn... Nos, no caso... Ahn... Pitten-Obs... Era que... Alguns bosses... Alguns chefões... Eles tinham, claramente, um estilo de luta, né. O modo... O modo como eles... Ahn... Movem é muito, muito específico. Hum... Olha a música do Koshiro. Como ela... Ambienta... Muito bem o game. A cena e tal. Lembra muito, cara. Ahn... O estilo de música daquela geração. 92... Filmes de ação, né. O cinema... Normalmente... Já escolhia... Optava por... Músicas nessa pegada. Era... Era bem tradicional. Basta vocês aí... Pegarem alguns filmes daquela geração pra assistir... Vocês vão notar isso. Na minha avaliação... O primeiro Streets of Rage... Já tinha... Uma vibe bem... Cinematográfica... Em si. E aqui no segundo... Essa... Estética... Cinematográfica... Foi ainda mais incorporada. E claro... Aprofundada... Graças a música do Koshiro. Uma coisa que eu gostava bastante no primeiro... É que... Entre os três personagens principais... A velocidade... No golpe... Era muito distinta. Axel, Adam... Blaze... Eles se moviam de maneira diferente. E... Um dos destaques da Blaze... Era o fato dela ser muito, muito veloz, né. Inclusive... Quando... Nós enfrentamos... A... Onihime... E a Yasha... Né... A versão americana... Foram chamadas de... Mona e Lisa... Embora o nome... Não aparecia ainda, né. Na barra... Como tá aparecendo aqui ó... A barra de vida dos inimigos... Elas não eram nomeadas. Mas enfim... Esse... Era o nome delas. Como falei lá no primeiro vídeo. Quando a gente enfrenta... As duas... A gente percebe claramente... Como... A Blaze... É exatamente o mesmo sprite... Utilizado. É o sprite da Blaze... Para duas vilãs. A gente percebe... Enfrentando elas... Como elas eram muito rápidas. A Blaze era bem apelativa. Só que a diferença... É que os golpes dela... Não tiravam tanto dano... Como... Os do Axel... Que era um pouco mais lento. E os do Adam... Que era mais... Balanceado. Aqui... Isso tá um pouco mais equilibrado. Ela não tá tão veloz. E a margem de dano... Entre os personagens também... Eu acho que tá um pouco mais balanceado. De maneira em geral... Eu gosto um pouco mais... Do estilo do primeiro. Por causa da velocidade mesmo. Mas não é nada que atrapalhe... A jogatina no segundo. Muitos gamers inclusive... Perferem esse jogo aqui. Porque ele de fato... É muito mais balanceado. Apanhar com um parra de aço... Cano na verdade né... Ser atropelado por moto... E ainda comer... Comida do chão. Típico... Pitainab dos anos 90. Hakuyo. Nome oriental. Traje oriental. A etnia nem tanto. Isso era... Interessante também... Nos games orientais né... Que como o Japão... Comercializava games pra... Todos os lugares do mundo... Que pudessem... Receber... No caso né... O que eles estavam produzindo. Eles misturavam muito... Tendências né... Influências... Ocidentais... Aos games deles. E é claro... Era sempre... Uma leitura japonesa... De elementos ocidentais. O que deixava os games... Ainda mais interessantes. E também... Previsíveis né... Porque nós somos ocidentais... Mas o modo como os japoneses... Nos viam... Era peculiar. Às vezes... Até mesmo... Cartunesco... Idealizado. Isso dava um... Um... Atrativo a mais... Para os games... E não deixavam eles assim... Tão... Previsíveis. Eu pelo menos... Aprecio muito... Esse fato... Dos games japoneses... Carregarem o espírito... Do lugar... Do país. É uma coisa que não é tão... Presente né... Em títulos mais... Recentes... Mais modernos... Porque muitas barreiras criativas... Influências né... Ocidentais... Começaram a entrar... Muito mais no Japão. Não é tão comum mais... As antigas gerações... Essa distinção... Era mais visível... Mais clara... JET! Aí um boss mais... Experimental... Chatinho e enjoado... Porque ele demanda timing né... O momento certo de acertar ele O fato de ser um vagalume Pairando, né De um lado pro outro Essa coisa enjoada aí É uma marca também do Experimentalismo, né Dos desenvolvedores tentando fazer Uma coisa diferente, no caso a cega Não gosto do apelo dele Mas a intenção Do ponto de vista das mecânicas Do game, né Tipo desafio que te impõe Sim, era interessante Imagina uma criança jogando isso aqui Era algo que faria Observar, né, um inimigo Mudar sua tática Enfim Mas é chato Porque é um combate que dura Tende a durar um pouco mais Você depende da boa vontade Desse covardão É o que ele é Você depende da boa vontade dele De Ter algum deslize Da margem pra você acertá-lo Eu não gosto muito de Daquele Tipo de boss que é meio covarde Desleal Que é inclusive, né Um modelo Uma postura do próprio Mr. X Pelo amor de Deus Ele usava arma de fogo No game original Ele não saia no braço Com os personagens Pegava metralhadora e Vai Toma Cobarde Personagens assim Eles nunca tiveram muito apelo pra mim Os mais interessantes Os vilões mais interessantes A meu ver São aqueles que Apresentam Algum grau de dificuldade Mas que de certo modo Carregam consigo também Uma habilidade Chamativa, né Algum mérito próprio No caso Aqui, por exemplo Em Beat'em Up, né O sujeito é um primor Nas artes marciais, por exemplo Só que é um crápula Um bandido Prefiro vilões assim Os cheaters Trapaceiros Nunca me agradaram muito Petit Donovan São vilões, né Recorrentes Eles retornam mais uma vez No game Interessante como A definição gráfica É muito melhor A ponto de nós vermos Distinções Também um pouco maiores Nos sprites Dos inimigos Que custo de cenário agora Descendo Um pico Na vertical Horizontal Talvez Mudança de campo Implica em mudança De movimentação Você combate diferente É uma pequena estratégia Uma pequena mudança Mas que faz a diferença De fato Na experiência do jogo Nós vemos em Streets of Rage 2 Uma clara intenção De superar O game anterior É a Sega Não apenas reconhecendo E lucrando Com o sucesso Do primeiro Mas tentando fazer Com que Que ela apresentou Antes De fato Tivesse um salto De qualidade Significativo É pra Aplaudir Honestamente Bons tempos Bons tempos Onde as empresas De fato Não sentavam No seu sucesso E o sucesso No caso Estabelecia Um novo Norte Para elas No caso Em títulos futuros Bons tempos Não podemos Dizer o mesmo Hoje Dos Games Multimilionários Vendem muito Gastam muito Mas nem sempre Tem esse compromisso Superar O paradigma anterior O interessante É em Streets of Rage 2 Também É que o nível De dificuldade Ele vai aumentando Gradualmente E tem alguns Pequenos saltos Como por exemplo O Suzaku Ele fica aparecendo Depois eles ficam Aparecendo Constantemente Inimigos Iniciais Voltam a aparecer Aleatoriamente Assim Não aleatoriamente Ele é programado Para aparecer Mas Aparece com mais Frequência No cenário Não é só Os push de canhal Igual Joseph Donovan Ou Sinon No geral Os inimigos De Streets of Rage Eles são derrotados Não mortos Embora sejam Trucidados Pelos personagens Iniciais Fluxa Pela Blaze Pacada Espadada Barra de ferro Enfim Toma aí Uma catanada Nas costas Toma aí Uma espadada No push Não dá nada não Daqui a pouco Você volta Up Budwalk city Interessante que uma cidade Ela vai incorporando paisagens urbanas tradicionais de lugares conhecidos mesmo é definitivamente um parque temático a gente pensa na Disney, obviamente a gente pensa na Disney, principalmente quando a gente vê aquele castelo lá no fundo do cenário não sei se vocês perceberam mas há pouco tempo ele apareceu lá atrás de qual outro modo nós estaríamos a bordo de um navio de piratas obviamente, apenas num parque temático de novo o velho e bom shit não perde a barra de vida e vai aos pouquinhos, soquinho, soquinho eu não gosto de fazer muito isso não tira a graça do jogo a dificuldade vida pra ser perdida esse cenário aqui foi um dos que eu não gostei muito em Streets of Rage 2 porque eu acho que a pixelagem visualmente não é agradável lembra uma coisa realmente alienígena inclusive o boss aqui inclusive o boss aqui vocês vão ver ele daqui a pouquinho ele incorpora referências de um personagem alienígena muito conhecido embora ele use garras vocês vão ver qual daqui a pouquinho mas enfim a animação aqui os pixels esse efeito de névoa acabou não ficando tão bom assim como por exemplo aquele de luz no bar lá no comecinho ele ficou sensacional aqui fica embaçado mal definido é um cenário que eu não gosto em Streets of Rage 2 e nem do vilão também do boss aqui o que eu acho um pouco triste na franquia na história da franquia é que o terceiro game matou a mesma ela foi revivida claro com o quarto exemplar mas olha quanto tempo demorou né Streets of Rage 2 ele poderia ser um perfeito game de transição porque ele melhorou muitas coisas do primeiro mas ele cometeu alguns erros você tendo o primeiro como norte pra fazer isso aqui é maravilhoso e esse game superou muitas coisas do primeiro só que ele cometeu alguns erros e o terceiro game não aprende com esses erros né o salto de qualidade a ambição da SEGA criar um game fantástico um segundo infelizmente eles não seguiram o mesmo caminho no terceiro pelo menos na minha avaliação o terceiro game é o mais fraco da primeira trilogia mas enfim os elementos aqui parecem muito deslocados o jogo chama Streets of Rage então eu sempre prefiro matemática uma estética bem urbanizada e tá aí o sujeito o vilão Zanza tem um aspecto bem bestial né no seu design ele me lembra um pouco o Predador por causa da estética do cenário mas me lembra um pouquinho também o Blanca na caso do Street Fighter mas não é nenhum e nenhum outro integralmente é uma mistura um bicho aí com com garras né que era uma uma arma uma arma branca que o Sulfur utilizava no primeiro game um pouco mais afastado agora do parque no caso do parque de diversões né agora tá num parque urbano a praça uma coisa assim e a gente ainda consegue ver o castelo lá atrás eu gosto disso em Streets of Rage aspectos urbanos foi criativo o parque de diversões nada contra mas minha preferência é puro espaço urbano tá no título tá no conceito a coisa chama Beat'em Up conhecida por aqui como Briga de Rua então eu gosto das ruas a segunda trilha sonora do Koshiro eu acho ela muito boa também mas eu prefiro a primeira ainda é aquela que eu mais revisito a trilha do primeiro game é sensacional nenhuma faixa descartável e a placa de som né do do Sega Genesis ou Mega Drive como ficou conhecido por aqui ela era um pouco limitante né mas para as trilhas do Koshiro eu não sinto assim tanto problema né de alguma forma ele consegue superar todas as barreiras sonoras que se colocaram diante dele isso é impressionante o Baseball foi anunciado anteriormente e aí a gente tá chega um estádio de Baseball novamente paisagens americanas tem Baseball no Japão lá a prática existe mas é claro não é tão popular como nos Estados Unidos né mas tem alguns gatos pingados que praticam Baseball assim um esporte praticado no país eu só fui entender que o Sino é um detalhe curioso uma curiosidade minha da minha experiência eu só fui entender que o Sino usava jaqueta e não uma armadura um casco no segundo game a definição é muito mais clara né quando eu jogava o Streets of Rage original criança eu achava que era um casco ele me lembrava uma tartaruga uma coisa assim o Sino no primeiro game aí a definição a arte dos sprites ficaram bem mais definidas no segundo aí eu vi ah é uma jaqueta cool legal as dominatrix aqui elas não tem uns capzinhos era um tchan no design delas acho que faltou também achava mais interessante o grito extremamente agudo estridente claro podia faltar e nem o receio a demora elas eram personagens passivo-agressivos e continuam sendo aqui mais uma maçãzinha do chão que beleza eita que gancho bonito tá aí o Big Ben isso é pavoroso é tedioso esse recurso deixa o cara atacar rapaz puta na moral é interessante o design do Big Ben porque nota-se claramente que a força dele o mérito dele não reside nos braços não precisa dos braços da barriga na verdade dos braços das pernas a barriga ele precisa a barriga é o parte do corpo mais interessante pra ele na luta aí ele chega com as mãos no bolso tô aqui com minhas mãos no bolso um gordinho sorridente indo em direção a você ele é tipo o inhonho no Chaves baixo com a barriga de novo as revisitas de bosses anteriores aqueles sprites é bem mais recorrente do que no primeiro a gente encontra no caso todos apenas na última fase no último cenário em Streets of Rage é mais distribuído boa mais cara caindo no céu o elevador detalhe ele tá no meio de um campo de beisebol ele desce para o subterrâneo ele tá há muito tempo descendo e é interessante como os caras caem lá de cima quantos metros já não se desceu daqui a pouco tá lá no inferno mas é curioso é até mesmo engraçado né como os games antigos não se preocupavam muito com isso não e com razão não é uma coisa para se preocupar em tudo precisa ser crível em games não é crível uma pessoa só saindo na rua descendo o cacete em todo crime toda uma uma máfia uma gangue claro que isso não é crível então por que um elevador também uma base subterrânea precisa ser problema não deixa eu ir o elevador descer à vontade minutos vários minutos na velocidade da luz a gente faz um subterrâneo lá no inferno sem problema no núcleo da terra o jogo até que dá uma amenizada tá vendo dois personagens né do Hakuro enquanto a Blaze estava batendo em um o outro ficava bem distante tranquilaço tá aí retorno de Abadede o chefe do terceiro do terceiro cenário do primeiro jogo uma arena subterrânea cheia de marmanja o golpe é exatamente o mesmo a investida o salto com o peito aberto bate pra cima combate aberto isso isso é que é bom é isso que o público quer ver não soquinho 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 a típica covardia e não deixar o o boss atacar explorando uma brecha na gameplay se eu reclamo dos bosses covardes é claro que eu também vou reclamar de players covardes stage 4 clear aaaah essa música é legal sente só swing uma coisa que eu achava muito agradável em beaten ups que mãozada safadinho uma coisa que eu achava bem interessante agradável em beaten ups era o fato do modelo de gameplay te obrigar a se mover move anda no cenário percorre dá espaço ataca é muito dinâmico principalmente quando começa a vir pilões de ambos os lados inimigos de ambos os lados mesmo o modelo a plataforma sendo simples trata-se de um estilo de jogo dinâmico assim fica enfadonho deixou de ser por causa de mais duas catracadas na cara em alguns beaten ups eles permitiam que o jogador continuasse seguindo adiante e isso era um recurso até útil em alguns cenários porque você chegava no fim da fase bem rápido é claro que alguns cenários tinham limite de quanto você podia andar você podia sair andando assim para fugir dos inimigos como você bem entendesse mas alguns títulos eram bem permissivos nesse sentido para não ficar apanhando perdendo barra de vida no meio do cenário alguns jogadores batiam e continuavam avançando até para enfrentar um número menor de combatentes inimigos onde a tela bloqueasse como aí subindo Raven o jogador jogador de muay thai barra de vida pequenininha mas o estilo de luta o design o modo como o sprite se move é bem legal o jogo vai diversificando vai colocando desafio apresentando sprites novos inimigos novos e antigos que eram meio chatinhos e um e o e 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 Boa! Sobendo de novo. Agora no Converse. Em Plano Mar. Uma referência ao primeiro game também, né? Já que é uma fase de parco lá. É justamente onde nós encontramos pela primeira vez, né? A Onihime e a Yasha, que não estão nesse game. Mas tem o mesmo sprite do Jet, aqui chamado de Mark. Deixa um pouquinho mais o saco. E aí? E aí? É uma noite bem escura no cenário, e a textura do metal é bem escurecida também. E aí? 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 Dá pra ir tranqüilaço até o fim do game. Música do boss, que inclusive também é um recurso, um elemento que repete. Essa sirene, a música de um boss fight, você tem sempre essa sirene. Balooom! O nome bem apropriado pro personagem. Big Ben Baloo. Ah, não vou pegar leve com vilão, né? R. Bear. Esse é chatinho. Porque era bem chatinho. Era muito difícil não, mas ele era bem chatinho. Corradeiro. Uma mistura de gordura e muito músculo. Ai! Uh! Que paulada. Há boxers, né, que são muito, muito habilidosos. É um estilo, de certo modo, subestimado por muita gente, né? Muitas pessoas subestimam o boxing. Mas, se até os chineses, né? Os mestres da arte do Kung Fu valorizavam o boxing. Treinavam o boxing. Sendo eles todos magrinhos, né? Ágeis. Quem somos nós para subestimar lutadores de boxe? vilões mais complexos, Basta observar O moveset deles. Como eles se movimentam, o que fazem. Essa é a regra geral para todos os games que tem nada Nem todo mestre difícil, nem todo vilão difícil no caso, perdão É muito complicado por muito tempo É complicado nos primeiros minutos, sempre Uma coisa que eu acho engraçado nele também, do Bear É que quando ele se movimenta para trás Ele faz um walking, né? Boxer Michael Jackson nas horas vagas Praia Uma das coisas interessantes também em Streets of Rage 2 Digna de nota É o conteúdo A adição de conteúdo Porque nessa marca aqui 40, 50 minutos Nós já estaríamos encerrando o primeiro game Ele é um game que evoluiu graficamente Ele teve incrementos na gameplay Algumas novas boas ideias Outras nem tão boas assim Mas, inegavelmente, foi um game que também inseriu mais conteúdo É um game mais longo Quando nós jogamos tranquilamente Quando nós estamos muito preocupados em fazer speedrun É um game assim que deve chegar a marca de uma hora e quinze, uma hora e vinte, um pouquinho mais, um pouquinho mais O que pra época é muita coisa, né? Especialmente um beaten up As praias de Woodwoke City são excelentes, né? Olha só que beleza Vamos ver uma sujeirinha No chão Plástico Lata Aí ferrou, meu irmão Agora a Blaze vai ter que bailar de fato Baila Blaze Três Três lutadores de Muay Thai Uh! Muita perna One to go Aí É isso aí Na técnica Barricada Barricada Típico de zona de guerra, né? É o que lembra a gente Vamos lá! Finaliza o cara Para de... Palhaçada Isso Curioso como as barras de vida Também aumentam, né? Depois que o... O game vai chegando A seus momentos finais Estamos próximos, ó Vai demorar muito mais, né? Ou melhor Acho que tem uns vinte e cinco minutos ainda pela frente Mas as barras De vida de inimigos Que eram Simples Continuam sendo simples Aumentam Então Em termos de desafio Eles não vão mudar Porque eles continuam sendo simples Mas O tempo gasto para eliminar é mais Maior também, né? O que mais é interessante em termos de desafio? Implementar o desafio sem necessariamente Ter que criar um design novo Para... Para o sprite, né? Aumenta a barra de vida Pra demorar mais E é claro que Enchendo a tela de inimigos É esperado que O jogador perca um pouco de vida também da barra, né? Uma coisa que Eu pelo menos penso Que Streets of Rage 2 Poderia Exigir um pouquinho mais Do jogador É na questão do tempo O tempo ele é bem permissivo Se ninguém havia percebido Tem um timer Ali Mas ele começa com 99 Segundos, né? É muito, muito permissivo Então aquela trapaça Com soco para Soco para Também é possível em virtude disso A pressa é inimiga da perfeição A pressa é inimiga da perfeição Se o jogo te obriga A ir rápido Você vai Ter mais deslize Mas aqui É tempo de sobra Pode ficar aí à vontade Soca para Soca para Soca para Boring Chato Mas é assim Que os jogadores Permanecem com Tantas e tantas vidas Se necessário Eu sou da opinião Se um jogo te dá muita vida Gasta Gasta Vai pro pau Nada como jogar um jogo De adrenalina Tenta adrenalina, né? Nós temos que ser como o Blaze O Axel Jogar num jogo como esse Viver a vida Arriscadamente Moto, bomba Que beleza Isso justifica O estado Do asfalto Explica muita coisa Explica muita coisa É... Amiguinha Vai ter que tirar esse cara da moto Senão Vai ficar enchendo no saco um tempão Bora Tomou de novo Errou É um lazarenta É um lazarenta Realmente Mas foi suficiente pra quase tirar uma barra de vida Maravilhoso, maravilhoso o game pomido as pessoas O chicote original das dominatrix do primeiro Não tinham eletricidade Não tinham eletricidade Esse aqui tem Criamento bonito Inclusive do ponto de vista artístico do game A gente vê o esqueleto da Blaze brilhando Um recurso inclusive que a gente vê também em Street Fighter No Blanca Street Fighter 2 Clássico Enigma Música do primeiro jogo, no segundo cenário, para o design obviamente não mesmo. essas combinações é uma nova camada, é uma nova dimensão, um novo modo de pensar o combate. Streets of Rage fez isso muito bem. O jogo tinha muitos elementos, mas a combinação de elementos, de desafios é um aspecto também a se reconhecer nesse game aqui. Vai! Para onde iremos? Está lá na frente. Stage 6. Clear. Fábrica. Fábrica. Mesmo esquema do primeiro jogo. Mesmo esquema do primeiro jogo. Essas mãos usadas. O barulho que faz. É muito característico. Olha o tamanho da mão. Do seu jeito. Imagina uma mão gorda daquela. No seu rosto. A marca dos dedos deve ficar por um mês. Buffet. Buffet. Não é um seu não. Esse jeito deve ser uns 5 buffets. Agora ele virou o buffet de outra pessoa. Bem gordo. Donovan. Typhon. Vai uma vida, mas ela está indo embora já já. Uma coisa justa nesses games é que as bombas, as armadilhas, também. acertam os inimigos. É um toque que eu gosto bastante. Era natural esperado em muitos games de arcade. Naquela geração. Que tudo atrapalhasse o jogador. Até para ele perder e colocar mais uma ficha. Mas em alguns games que saíram para console. Que não saiam para arcade. Um desafio de meio que ficava um pouco mais econômico. O Chico bate em Francisco. Eu gosto disso em Streets of Rage. Se eu caio no buraco. Eu posso arremessar um adversário no buraco também. Do foço. Como nós víamos lá no primeiro game. Aqui tem as bombas. Legal. Um dos momentos que eu acho mais memoráveis no primeiro game. É justamente naquele trecho. Do elevador. Onde nós vamos para o apartamento do Mr. X. No fim. O jogador pode ficar arremessando. Os inimigos para fora. Do elevador. É sacado. Jogando para fora do elevador. Porque ele é muito satisfatório. Arremessar e ser arremessado. É o KFC aí. Antes eu já estava demais. E foi. E foi. Inimigo que investe é sempre um problema. Porque não tem como conter. É investido. Ele é forte demais. Em algumas propostas. É possível conter. Mas. No processo você perde um pouco de vida também. É um tipo de abordagem que normalmente me agrada mais. Porque tem alguns golpes em games antigos que são indefensáveis. Não tem jeito. Tem o que fazer. Ou você pega o sujeito quando ele está parado. Um breve momento que ele está parado. Ou então. Só a pancada. Como está acontecendo aqui agora. Eu estou adorando. O chicote da dominatrix. O chicote da dominatrix. Ela tem um alcance absurdo. Uma voadora. A distância. Se a gente considerar. A distância. Da ponta do chicote. Esticado. Até a. A inimiga. No caso. A dominatrix. O voadora não chega. O alcance do chicote é maior. Interessante. Muito bem. Estamos próximos de subir. E isso significa o que? Sim. Exatamente isso. Interessante como o Mr. X. Ele. Tinha preferências por lugares mais altos. Tipo de vilões né. Narcisistas. Mas. Ilusão de grandeza. Aí tudo tem que ser alto. Parei de encontro também com. A importância né. Que eles mesmos se dão. Let's get up! Going up! Não é chato esse sujeito. Não é qualquer salto ou golpe que acerta. Na Florida. I die. Sobre aí. E eu ouvi. E eu ouvi. E eu ouvi. E eu ouvi. Eu te perdi. E eu, não sei. tempo do ataque, como os sprites dos inimigos aguardam o momento certo para atacar, não havia tanta inteligência artificial naquela época, nada que se compare aos games modernos, mas era interessante como os gatilhos eram precisos, como a CPU lia perfeitamente, se você faz isso aqui, a CPU vai fazer isso aqui, se o jogador se move, ele para em algum lugar da tela, a CPU está programada para fazer exatamente aquilo que elas estavam fazendo. É interessante a gente pensar do ponto de vista da programação de um game como esse, como eles eram bem matemáticos, precisos mesmo, mesmo no caso, para fazer os inimigos te massacrarem em algumas situações. E é por isso que muitos jogos antigos tem aqueles chamados cagoetes, né? Aquelas fórmulas exatamente do que você deve fazer e do que você não deve fazer. E vem no manual? Vem no manual do game? Não, não vinha. Não vinha no manual do game. Aprendi a fazer isso, aprendi os atalhos, né? Aquilo que você não devia fazer, jogando. Jogando várias e várias vezes. E como eram games curtos, as crianças, no caso, jogavam direto. Elas iam aprendendo. Nós chegávamos a um certo ponto que a gente nem pensava mais, nem raciocinava mais, mas a gente ia no automático. Era um comportamento assimilado. A gente acomodava, de fato, aprendizagem, né? Aprendizagem acomodativa. No caso, era assimilação, a gente assimilava o que a gente devia fazer, mas acomodava porque a gente depois usava isso também a nosso favor. Em outras situações, é aprender não apenas como o seu personagem funciona, mas como todos os outros funcionam em relação ao seu personagem. Aquele que você tava jogando. Porque no caso, se fosse o Axel, seria um esquema diferente. Até pelo modo como ele se move. É diferente da Blaze. Pra quem subestima games do ponto de vista cognitivo, não deveria. Um exercício cognitivo sempre interessante. Ah, que beleza. Uh! 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 Vamos combinar. No fim de Streets of Rage, o game dá uma apelação, assim, alta. São muitas barras de vida que você deve arrancar. E com adversários não muito fáceis. Individualmente eles são, mas em grupo começa a ficar um pouco complicado. É muita barra de vida. E a Blaze, né, sempre mexendo com o cabelinho dela. Olha aí o que as fábricas lá embaixo estavam produzindo. O plano do Mr. X. Uma espécie de sentinelas mecânicas, né. Conceitualmente falando, acho tosco. Mas foi um caminho, né, uma direção que Streets of Rage optou por seguir. Pela mecanização do enredo. Não gosto do design dos bosses. Também não gosto muito desse enredo. Com essa pegada, essa veia futurística. Enfim. Prefiro um dos inimigos que a gente vai encontrar. Na luta que precede o Mr. X. Que inclusive se tornou um dos favoritos, né. Dos personagens favoritos da série. Mesmo sendo vilão. Daqui a pouco nós o veremos. Depois de trucidar essas latas velhas aí. Mas pelo menos o barulho de lata, né. De metal. A da lata velha que essas coisas são. Pelo menos é um pontinho a mais a... Caso pra nós observarmos, escutarmos e... Avaliarmos. Explosão genérica típica. Mas o barulho do golpe mudou. Esse impacto no chão. Quando a Blaze é acertada como agora. Percebem o efeito... O efeito do out. Interessante como o robô, né. A lata velha chama Particle. Longe de ser, né. Uma partícula. Só se for de um exército gigantesco de latas velhas que... No caso, o Mr. X. A gente tinha interesse em fabricar. Tchau, robô canguru. Tchau, robô canguru. Muito bem. Finalmente vamos... Para os momentos finais da saga. A gente plays Fielding mais uma vez. Nas ruas, parques, apartamentos... De Wood Walk City. Agora com essas latas velhas aí amolando. Esporadicamente também. Explode a desgraça. Isso, obrigado. Bear Jr. Boa. Possibilidade de contra-ataque é sempre bem vinda, né. É um dos recursos interessantes desse game também. Essa trilha que está tocando, se a minha memória não me engana, ela é uma trilha do primeiro game. Se o Koshiro mudou alguma coisa, foram poucos elementos. Isso era comum também, quando o autor era o mesmo. No caso de games, né. Algumas trilhas serem reaproveitadas naquela geração. Mas eu acho que se ele mudou alguma coisinha, foi alguma coisa em outra assim. Pequenos detalhes. Inclusive essa trilha sonora é... Essa aqui é muito boa também. Todas do primeiro game são. O futuro. Esse trecho aqui é novo. Que está tocando agora. Esse trecho não tem no primeiro game. Então sim, é exatamente o que eu imaginei. É a mesma faixa, mas com alguns incrementos, algumas modificações. Uma segunda versão de um mesmo conceito musical. Isso era muito comum, muito comum. Nos games da década de 90. É um pouco mais. É um pouco mais. Curioso né, como alguns nomes que os desenvolvedores escolhiam para os adversários eram bem caricaturais representativos daquilo que continha no design mesmo unha, garra, garra no caso seria claw, que é nail vamos lá Blaze, quase lá a passagem está logo ali, na sua frente vamos lá garota olha só, acho que esse movimento foi novo aquele giro, não tinha visto ainda não, pelo menos não nessa game play 3 vidas, ainda dá sem problema mais um o elevador sobe mais, não lembrava disso não, acho que achava que era o último, pelo menos eu me lembrava que era o último mas tem mais coisa, ok ah sim o Abadeddy aparece mais uma vez o Abadeddy com o nome de Cusano não dou o nome a o o o o o o o o Só no chit! É né? Não pode perder mais barra de vida não! E aí estão, Mr. X, aquela postura enfadonha como sempre, como se nada ao redor dele o entretesse E o personagem, que se tornou um fan favorite de muitos, um vilão, na verdade um mercenário Aí ele! Shiva! Ele é muito habilidoso, habilidoso e estiloso né? O sprite dele é muito legal Ele não é tão difícil não, ele é mais estiloso do que complicado de combater Ah amigo, você está encarando a Blaze Fielding! Não dá pra atir não! Vai ser muito legal, mas não tem como ser mais legal do que a Blaze! Aí o velho de novo fica meio tranca dele, vai variar! As paradinhas pra debaixar um pouquinho né? Uma risadinha super confiante, inclusive o Shao Kahn lá em Mortal Kombat vs. Moon Referências, referências! Curioso é que ele usa uma arma de fogo, dando no primeiro game como nesse aqui Só que ela não dá tanto dano assim não! O Coice com o cabo não dá mais! Ele é um pouco enjoadinho por causa disso! Você não pode chegar perto dele, é só atacar a distância, né? Ataca e afasta, ataca e afasta. Demora um pouquinho, mas... Tranquilão. Sem grandes problemas. Tá aí. Mr. Axe no chão de novo. Chão pra ele. Lambe aí seu tapete vermelho super caro. Fim. Os quatro personagens. Diante do vilão caído. Os quatro personagens. E agora... O reencontro com... O Adam Hunter. Logo em seguida. Basicamente é isso meus caros. Streets... Of Rage 2. 2. Mano! Ah, moleque. Já devia estar em casa jogando lá seu Sega Genesis Mega Drive. E não nas ruas. Lotando. Com esse monte de maluco. Entre os músculos do sujeito deve existir um Max Thunder. Mas eu nunca achei não. Só sempre vi os músculos. Se tem um ser humano ali dentro eu não sei. Tá. Vou parar de falar mal dos personagens que eu não gosto. E me despedir. Um abraço meus caros. Saudações com o vídeo. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri